E aí, galerinha do meu canal, eu sou a Gabriela Sareivá e hoje eu tô pensando em que vídeo gravar e aí eu decidi gravar a manhã inteira irritando o meu irmão. Tipo assim, eu não sei, eu acho que pode ser que seja fácil ou não porque ele é muito irritante também, entendeu? Mas eu vou fazer esse vídeo. Já deixa o like aí, já se inscrevam no canal e vamos ver o que vai dar. Bom, eu tomei meu café da manhã, eu tomei meu vitamina de banana, o Guilherme também tomou vitamina de banana e agora ele tá no sofá, tipo assim, relaxadão com o telefone dele, vendo o vídeo e eu vou tampar aí, tá aí. Que lindo, que é muito fácil. Ai, Guilherme, sai do sofá, tem mais gente aqui. Meu, para de ficar deitado, não é pra ficar deitado. Não é pra ficar deitado em sofá, não é pra ficar deitado em sofá, não é, Guilherme, não é pra ficar deitado em sofá, sai. Eu e a mamãe a gente quer sentar. Sai. Tira o pé, eu não gosto do pé do meu lado. Tira o pé do meu lado, tira o pé. Não sei se dá pra escutar, mas o chuveiro tá ligado. O Gui acabou de entrar no banho. E aí, óbvio que eu tinha que fazer alguma coisa, né? E primeiro eu tenho que ver se tá aberto. Ele sempre deixa a porta aberta. A gente tem o costume de deixar aberto porque a gente sabe que ninguém vai entrar. Porém, essa vez vai ser diferente, eu vou entrar. Eu vou pegar todas as toalhas que estão aqui. Que eu não sei qual é a dele, só sei qual é a minha, mas tem três. Vamos pegar todas. Sem nem dizer. Ele tá ali. Agora ele vai ter que ficar peladão. Fala, Guilherme. O que? Não tem toalha. Você não viu, Guilherme? Antes de entrar, antes de entrar no banho, tem que ver toalha. Não, agora eu vou pegar com o papel. Agora você vai ter que secar com o papel. Não tem nenhuma toalha, nem que seja toalha de mão. Tinha toalha, mas eu peguei tudo. E você nem viu eu entrando. Caraca, cara, devolve a toalha, velho. Não, agora você vai ficar aí. Com a bunda de fora. Vou aqui secar com o tapete, né? Que nojo. Vai secar com o tapete que as pessoas pida. É a vida, né? Vai, Gabi, devolve a toalha, Gabi. Você acha que eu devolve a toalha? Coitado. Vamos esperar mais um tempo. Vamos esperar mais um tempo. Ué, por que você ligou o chuveiro? De novo? Porque eu tô com frio. Tá com friozinho? Tá bom, vou devolver a toalha. Qual que é? É a branca que paga os meus preços. Então, meu irmão, quando a gente era pequeno, tipo assim, eu tava lá. Aí de repente ele começa a passar a mão no meu rosto, tipo, fazendo carinho. Eu, oxe, o que que tá acontecendo? Bateu um sangue diferenciado e tal. Aí eu fui colocar a mão na minha cara. Tinha meleca. Ele estava passando meleca na minha cara. Não é brincadeira, sério. É, agora você foi inspirada por essa história. Eu fui inspirada. Não vou passar meleca nele, porque não cheguei nesse nível de nojura, não é nojo. Então, eu vou passar creme na cara dele. Minha mãe foi lá, ela viu que ele tá tirando um cochivo. Então, tipo, eu vou encher minha mão de creme e vou passar na cara dele. E ele, tipo, tomou banho agora há pouco. Então, eu acho que ele vai ficar um pouco bravo, né? Tipo, creme na cara. Tá aí, ó. Vamos lá. Que merda é essa, Jair? Passou creme. Para! Guilherme! Para! Deixa eu dormir, cara. Mas dá? Não! A idadinha, o nenê da idadinha. É, é, é. Para! Guilherme! É, legal, né? Passar creme na cara do vento. Para! Onde você fez em mim? É, você tava atrapalhando a dormir. Ai, tá dormindo agora por quê? Ah, porque eu tô pensando, talvez. Não dá à noite pra dormir. Ah, dá licença, deixa eu lavar na cara. Lava mesmo, porque senão vai ficar cheio de espinha, hein? Não esquece de gravar com o sabonetinho. Ficou pistola. É, ficou pistola e ainda me sujou todo, olha aqui. Caraca, o cabelo que você lava ontem. Caraca, velho. Você vai ver o que eu vou fazer com ele agora, porque agora eu também fiquei irritada. Meu irmão tá jogando. Calma aí, deixa eu tentar mostrar pra vocês. Tá jogando ali atrás, tá vendo? E aí agora é o meu momento de brilhar. Eu vou acabar com a felicidade do jogo dele. Porque ele tá merecendo, porque o vídeo é pra eu irritar ele. Ele acabou me irritando e mexendo no meu cabelo. E passando creminha. Então, vamos lá. Guilherme, você não joga o dia inteiro. Querido, eu acabei de jogar o... Você não acabou de jogar, não. Você jogou todo dia. Sai da frente. Não volta aí. Sai da... Você vai ver o que você vai achando aí. Nada. Ele joga o dia inteiro. Vou pôr meu. Caraca, mano. Vocês estão brigando por quê? Porque vocês já brigaram. Ela desligou a merda no meu meio da partida. Desliguei. Vocês estão brigando. Vocês estão demais. Não, parece... Estão fazendo bolo e vocês estão brigando. Caraca. Sai daqui. Não. Sai daqui. Eu desligo de novo. Não, não vai desligar. Desligou sim. Não vai desligar. Cadê seu celular? Não sei. Olha, ele veio fazer bolo. Joguinho acabou. Joguinho acabou. Ele veio... Não, não vai sair daqui. Para de... Para e fala assim. Ele fica sem palavras, porque ele está muito feliz. Olha. Acabou. Olha, cara dele. Sai daqui. Para. Ele está estressado. Deixa eu passar pelo menos o negócio do bolo, que você vai... Não tem motivo de estar estressado. Não tem. Não tem motivo de estar estressado. Não tem, não. Não, não tem. Olha, gente, que bolo bonito. Ao contrário dele. O que é mais bonito? O bolo. É, o bolo é a sua cara de chocolate. Para! Meu, velho. Eu vou ficar com... Está rindo por quê? Porque a pessoa queria irritar. Ficou irritada. Eu não estou vendo nenhuma graça. Não, mas é porra. Vai acabar com o bolo. Velho, gente. Não, não é nem isso. Não, é a minha cara mesmo. Porque o chocolate faz as pedaçoas. Dá espinha. Você está cagada. Gabi, está brava? Cara. Está brava ainda? O chocolate dá o quê, Gabi? Dá espinha. Mas não na cara, né? Gabi, só dá se você comer. Não, dá espinha aonde? Se você comer o chocolate. Não se colocar o chocolate nessa cara. Fica brava, não. Não é para você estar me ajudando. Você não quer irritar ele mais? E aí, Gabi? Deu certo? Mas o que foi? Está puta ainda? Não, não estou. Primeiro passa creme no meu cabelo. Que eu não gosto, porque eu lavei ontem. Aí depois chocolate na minha cara. Fica, mas você irritou ele também para caraca. Mas eu não fiz de a gente ficar com espinhas. Tá, já acabou, né? Agora o próximo vai ser irritando a Gabriela. Não! 24 horas. 24 horas? Acho que eu vou te irritar. Aí eu vou ter um infarto. Quem acha que eu tenho que irritar ela, gente? 24 horas. Deixa aí nos comentários. Ai, Jesus. Se inscrevam no canal. Deixem comentários. Fala que tipo de vídeo que vocês vão querer. Irritando a Gabi 24 horas. Tchau.